Para fazer o mapeamento de um objeto, você irá precisar do modificador UVWMAP. Vá em Command Panel, selecione Modify List, clique em um objeto e perceba que o UVWMAP está aqui. Se não estiver, vá em Modify List e digite UVWMAP. Ele irá aparecer na lista. Abra o Material Editor. Não abra o UVWMAP ainda. Vá em Material Editor. Vamos em um material novo. Em Maps, em Diffuse Color, vá em Bitmap. Procure Tijolos, Textures. Mude a visualização de seu material para Cubo. Volte um nível. Selecione o Cubo. Selecione Async Material to Selection. Show o external mapping your port. Perceba que ele já veio em tese mapeado. Vai em Modify List. Vai em VWMAP. Perceba que, por padrão, as texturas vêm em modo planar. Poderemos modificar o comprimento, a largura, de nossa textura. Cilíndrico. Spherical. Shrink Wrap. Box. Face. Percebemos que a Box é a melhor textura para a nossa Box. Podemos alterar entre o tamanho de vezes que é repetido. Quantas vezes é repetida a textura em nossa Box? Selecione o cilindro, clique em Material Editor ou tecle M no teclado. Vamos duplicar esse material. Clique e solte para o material novo. Mude a forma de visualização desse material para... Cilíndrica. Aplique o material ao nosso cilindro. Renomei. Perceba que, por padrão, o 3D Max já puxa o cilindro mapeado em forma de cilindro. Aplique no Modify Listing Command Panning o VWMAP ao cilindro. Perceba que a textura foi para planar. Spherical. Shrink Wrap. Box. Face. Selecione Cilindrical. Perceba que, em cima, no topo, não há textura no cilindro. Você soluciona esse problema selecionando a opção Cap. Você poderá movimentar o comprimento, a largura e a altura de nossa textura. E quantas vezes é repetida a textura em nosso objeto? Através do VW Tile. Podemos ainda inverter a forma com que é repetida as texturas. Podemos. Podemos.